Olá, estou aqui para fazer algumas considerações sobre o plano de retomada do nosso comércio apresentado pela prefeita Cíntia Ribeiro. Antes de tudo, é importante destacar que as medidas anunciadas atendem, em parte, aquilo que a CIPA defendeu desde o início. Nossa primeira manifestação aconteceu exatamente no dia 26 de março, quando nós endereçamos este ofício à Prefeitura, solicitando que fossem flexibilizadas as restrições impostas ao nosso comércio. Do mês de março até aqui, juntamente com as outras entidades representativas da classe empresarial, empreendemos uma incansável jornada junto às autoridades estaduais e municipais, sempre buscando alternativas de sobrevivência das nossas empresas e manutenção dos empregos. Devo aqui registrar que, por parte do governo do Estado, sempre tivemos um permanente canal de diálogo, equilíbrio e bom senso. Foram várias audiências com secretários estaduais, com o vice-governador Wanderlei Barbosa e com o próprio governador Mauro Carles, que sempre adotou uma postura de diálogo e respeito com a nossa classe empresarial. Já por parte da Prefeitura, infelizmente, nunca tivemos nenhuma abertura. Na verdade, não tivemos nem mesmo o mínimo respeito institucional que era de se esperar num momento como esse. Mas o importante é que isso não nos intimidou e nem nos impediu de continuar no fiel cumprimento do nosso papel. Nesse sentido, tivemos várias vitórias importantes, como foi o caso de conseguir, na justiça, a anulação do decreto que estabeleceu a lei seca em nossa capital sem nenhuma base científica. Importante frisar que, neste caso, o que estava em jogo não era simplesmente liberar a venda de bebidas. O que realmente a CIPA buscou e conseguiu foi assegurar a liberdade individual de cada um e o sagrado direito de ir e vir que, naquele momento, nós, cidadãos palmenses, havíamos perdido. Como presidente da CIPA, como empresário e como cidadão que ama e que gera mais de 1.200 empregos nesta cidade, fico feliz em estar cumprindo bem o meu papel e dando a minha contribuição neste momento tão marcante da nossa história. Em nome de toda a nossa diretoria e de cada um dos nossos associados, quero reafirmar o nosso compromisso de continuar cumprindo rigorosamente os protocolos e recomendações dos órgãos de saúde, pois temos a plena consciência que a saúde e a vida são nossos bens maiores. Aliados a isso, queremos também assegurar que a CIPA continuará firme, ativa e atuante na defesa do funcionamento e da sobrevivência das nossas empresas e, mais que isso, na luta para que a dor e a angústia do desemprego não continue afligindo milhares de pais e mães e famílias em nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti